É até que eu tripi sozinho Oh não é shiny Espera aí um momento O que é isto? Wake log no shiny É shiny né? Que fixe Logo que eu estou a abrir os ovos Logo que eu comecei a abrir os ovos Pumba Wake log no shiny Ai é que fixe meu Eu vou cachar-me Ah porque é que toda a gente tem o porco Shiny e masha do que eu? Olha Apareceu finalmente Pronto já está consegui Yeah Aroma velho nunca vi Ah já sei o que é que essa habilidade faz É igual aquela habilidade da Alcremi Relaxed nature ok Não sabia que O egg log não perdi essa habilidade Olha que fixe